Boa tarde, alunos. Boa tarde, família. Professor Idalize, mais uma vez, para darmos continuidade às nossas videoaulas. Vamos lá, então? Vamos para o nosso calendário, o nome da nossa escola, Escola Fênix, nossa cidade, Curitiba. Hoje é dia 27 de abril de 2020. Hoje é segunda-feira. Vamos lá para o nosso calendário visual, dia 27. E vamos colocar lá no calendário. 27, segunda-feira do ano de 2020. E como é que está o tempo hoje aí na casa de vocês? Eu olhei no céu, tem sol, mas também tem nuvens. Então, vamos para a nossa famosa nuvenzinha de sol entre nuvens. Vamos colocar lá no calendário visual de como está o tempo. Certo? A nossa aulinha de hoje vai ser sobre alimentação saudável. A gente sabe que as frutas são muito importantes para o nosso corpo, para o nosso organismo, para nos fortalecer. Não é mesmo? Então, eu tenho aqui uma laranja. A laranja, ela é ótima fonte de vitamina C. Ela possui cálcio, potássio e magnésio. Então, ela é muito importante para o nosso corpo. Olha que delícia essa laranja. Hum, suquinho de laranja, hein? Tenho também aqui a maçã. Olha que delícia essa maçã. Hum, muito boa essa maçã. A maçã, ela contém vitaminas A, B1 e B2. Então, ela também é importante. Todas as frutas são importantes, né? A gente precisa se alimentar com frutas para o nosso organismo crescer forte, né? E para a gente não ficar doente. Tem também, ó, a bananinha. Olha, tem a banana. A banana, ela também tem vitamina C, B1, B2 e B6. E ela é rica em fibras. Fibras que faz bom para a barriga e para a gente conseguir ir no banheiro. Então, é muito importante também consumir a banana. Vitamina também dá para fazer com banana, né? Hum, que delícia! E temos também a mimosa. Mimosa, mexerica. Eu costumo chamar de mimosa. Não sei vocês. A mimosa, ela é rica em vitamina C e é antioxidante para limpar o nosso organismo das impurezas. Né? Temos também o limão. Ó que limãozão que eu tenho aqui em casa. O limão. Ah, o limão é uma delícia. Eu adoro o limão. O limão, ele é cítrico. Ele é azedinho, né? É cítrico. Ele também possui vitamina C. Tá? E a minha proposta de hoje é a seguinte. Com a fruta que vocês tiverem em casa, fazer alguma coisa gostosa. Fazer um suco. Fazer uma vitamina. Eu vou fazer aqui na minha casa um suco com esse limão. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o limão ao meio. Ó, com uma faquinha. Pede ajuda para a mãe, né? Porque faque é muito perigoso. Cortar o limão ao meio. Vou pegar um copinho. Olha o meu copo. E vou o que? Espremer esse limão dentro do meu copo. Olha lá. Cuidado que ele espirra, tá? Ele espirra e faz uma lambuzeira. Vou colocar um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar. E olha o que eu fiz aqui. Uma limonada. Muito bom, limonada. Deixa eu provar. Hum, tá uma delícia. Então, a minha proposta de hoje para vocês é essa. Fazer uma vitamina, fazer um suco com a fruta que vocês têm em casa. Tenho certeza que tem. Não podemos esquecer que as frutas sempre têm que ser lavadas, né? Agora, principalmente agora que vamos ao mercado. Temos que lavar tudo, higienizar tudo. E as frutas também. Então, elas têm que ser lavadas, colocadas numa bacia. Com uma colherzinha de água sanitária e água. E deixar por meia hora, tá? Para depois consumir a fruta. Porque senão pode ter... Tem diversas bactérias e também pode ter o coronavírus. Tá bom? Um beijo. Uma ótima segunda-feira. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Grande abraço.